A CIDADE DE EXTREMA 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 BAILE туда A CIDADE DE EXTREMA A CIDADE DE EXTREMA A CIDADE NO ACIDADE DE EXTREMA A CIDADE DE EXTREMA E naquela noite, um casal de amigos, funcionários, desceram comigo até a minha casa. E antes de entrar, eu me virei para trás para despedir deles, eles paravam na entrada da casa da escadaria, e eu o abstei. No fundo, tinha uma luz um pouco distante, mas dava para ter uma certa noção do que tinha por ali. E eu vi o ser, e eu falei para eles, olha para trás devagar, não faz barulho para não assustar. E eles dois olharam para trás e viram. E a gente ficou ali, congelado, impressionado, porque realmente não sabia o que era. A gente ficou por tempo olhando para ver se era um animal, e identificassem. Era um animal, que animal que era? Tinha o corpo, lembrava o corpo de um ser humano? Lembrava, mas não podia ser um ser humano. Porque os braços eram muito longos, era desproporcional. Principalmente a parte da cabeça. Tinha um queixo mais comprido e para trás bem puxada, aquela coisa assim, bem curvada. Eu falei, então, que animal que tem a cabeça daquele jeito? Então, a esposa do rapaz ficou com muito medo. A gente, claro, ficou meio atordoada assim, sem saber o que fazer. Mas o ser ficava de um lado para o outro, andava de um lado para o outro, e a gente esperando para saber o que ia fazer. O ser pulou, assim, deu um salto para a mata e desapareceu. Ali, eles foram embora, para a parte onde eles dormiam lá, o quarto deles. Eu entrei para mim, no dia seguinte, a gente comentou com os funcionários, foi motivo de risada, como sempre. É loucura, é alucinação, é isso, é aquilo, ninguém acreditou. Não existiu nenhuma pessoa naquele local de trabalho que disse, ó, é verdade, é isso, aquilo. Ninguém acreditou na gente. E selou o assunto. Até o próprio dono da instituição pediu que a gente não ficasse comentando esse tipo de coisa para não assustar as crianças. Falou, olha, se vocês ficarem relatando esse assunto, vai causar um desconforto, porque as crianças vão ficar com medo, vai ficar com todo mundo com medo, e a coisa não esquece, não é nada. Então, a gente ignorou o assunto, mas não esqueceu, porque nós vimos, não foi uma alucinação. Nós não estávamos dormindo e levantou, ou sonhou, ou tinha ingerido uma bebida alcoólica, isso não aconteceu. Nós estávamos em horário de trabalho. Encerrou às 10 da noite e eu estava indo para os meus aposentes. E passou um pouco mais de tempo, um outro funcionário entrou no local para trabalhar na instituição e ele teve o sorte, o azar de ter que me levar aquela noite para a minha casa de novo. E aí, mais uma vez, quando eu cheguei na porta, eu abri, eu não acendi a luz, eu abri a porta e entrei. Quando eu virei, eu olhei, tem um lago nesse lugar e tinha um círculo de luzes, muitas luzes, só que elas tinham uma certa sincronia. Ou elas giravam assim, paravam, faziam outro movimento de fora para dentro, depois de dentro para fora. Não era uma. Eu não sei dizer com exatidão se era 20, 30 pontos de luz, mas eram vários pontos. Nessa hora você não vai contar, você fica em choque quando você vê. Eu não tive medo. O meu colega de trabalho, ele ficou muito nervoso, ele tremia demais, ele ficava gelado. Ele queria fugir, fazer qualquer coisa, mas eu não tinha a intenção de fugir. Na realidade, a minha vontade era ir até lá. Eu sentia uma vontade enorme de ir próximo, de saber o que era, ou até tocar, sei lá. Eu sentia isso dentro de mim, porque ia realmente até lá. Mas ele não deixou. Ele falou, você não vai. Ele falou, se acontecer alguma coisa, se você morrer, sei lá, se você sumir, eu vou falar o quê? Amanhã eu vou falar o quê? Ele falou, não tenho que falar. Então, fechou a porta da minha casa, a gente ficou pela janela da cozinha, olhando. Eu falei, vamos ter uma ideia, porque eu já ouvi dizer que os extraterrestres não gostam de ser filmados, fotografados. Eu falei, se for um extraterrestre, então ele vai sumir agora. Porque o que eles dizem é que se você pegar uma máquina, se você for tentar filmar, ele desaparece. Eu peguei o celular e fui tentar registrar. Sumiu. Desapareceu. Então, esse funcionário que estava comigo, ele ficou nervoso, ele ficou gelado, ele tremia, ele não conseguia andar, ele ficou em choque. Ele não conseguiu sair da minha casa. A gente passou a noite em claro, acordado, porque ele não conseguia dormir, ele só tremia, ele ficou em choque, ele ficou mal mesmo. E eu não, eu fiquei assim, irradiante, deslumbrada daquilo, porque realmente é uma coisa linda demais. Extraordinário, né, pessoal? Pode conseguir. É, e a gente chegou a contar mais uma vez o fato pra todo mundo, ninguém acreditou. Ninguém. Nenhum funcionário, nenhum familiar, alguns amigos, né. O ano passado ele chegou com a esposa dele, me apresentou e falou, olha, conta pra ela o que aconteceu. Tá vendo, amor? Era ela, ela estava comigo. Pergunta pra ela como aconteceu. Ele não consegue contar, ele fica agitado até hoje, é um assunto que deixa ele muito nervoso, entendeu? Mas, felizmente aconteceu. Não foi delírio dele, nem delírio meu. Nós vimos. E diante dessa situação, esse meu amigo que está em Sobradinho, ele pediu ajuda. E eu contei pra ele, ele falou, não, eu acredito, eu sei e tal, eu nunca vi como você, mas eu tenho certeza. Depois de tudo que eu já procurei saber, pesquisar, né, citou nomes de ufólogos conhecidos, como o Gerard, né. Então, esse daí, ele já viu muitas coisas a respeito e eu falei, olha, eu não tenho muito conhecimento, né. Eu vi, mas eu guardei pra mim, porque a gente não quer ser ridicularizado. É uma coisa, eu posso dizer, a primeira aparição eu fiquei impressionada, porque é uma coisa que não consegue definir. A segunda aparição, o ser também assustou, porque você não conhece, você vê em movimento na sua frente, você fica meio chocado. Mas a terceira aparição, eu posso garantir que aquilo não me deixou nervoso. Se eu estivesse sozinha, eu teria ido até lá. Eu não sei o que aconteceria, mas eu teria ido. Eu queria, eu sentia aquela vontade de estar perto, de tocar, de ver de perto. Eu queria porque eu queria, mas, infelizmente, não foi certo. E, conforme eu fui conversando com esse meu amigo, lá de Sobradinho, ele foi mencionando, mandando várias imagens. Eu falei pra ele, é, vamos ver o que dá pra fazer. Só que na mesma madrugada, a nossa conversa começou de manhã. E ele adentrou sábado. No sábado de madrugada, eu estava procurando alguns cursos aqui em Extrema. E entrou falando, no noticiário da Gazeta da Cidade, comentando que dia 2, existiam essas aparições aqui em Extrema. E eu não sabia. Eu não sabia. É tanto que meu celular está lá, registrar toda a conversa que eu tive com esse meu amigo, a sequência das conversas. Eu não sabia da existência dessas aparições. Eu não sabia da existência do Marco. Eu não sabia que ele era o fórum. Eu não sabia absolutamente nada. De todo esse assunto, eu não sabia nada. Entendeu? E apareceu, e na Gazeta da Cidade, fala a respeito dessa aparição e cita o nome dele. Então, o que eu fiz? Eu contei pra esse meu amigo. Ele falou, olha, existe um fórum extremo, eu não sabia. Eu falei, vou tentar, localizar, pra ver o que ele acha de tudo isso. Apareceu, procurei através do nome dele, e aí apareceu uma entrevista que ele deu no programa do Simar a Parise. E no começo da entrevista, ela pergunta a respeito de Extrema e ele afirma. Então, pra mim foi outra surpresa, porque eu não sabia que Extrema era um portal. Então, aí veio assim pra mim como um esclarecimento. Aí eu comecei a entender o porquê das coisas. E automaticamente eu já corri, já passei essa informação pro meu amigo também. Eu falei, não, ele já havia dito. Ele falou, se você viu duas vezes aí na cidade, tem alguma coisa errada aí. Será que aí não é um portal? Eu falei pra ele, não sei, eu nunca ouvi falar nada a respeito. Só que em questão de horas, veio a resposta. Extrema é um portal, sim. Pronto, aí fez assim, abriu, né? Clareou tudo que estava escuro, guardado, congelado, veio tudo à toa. Porque aí eu realmente descobri que existem, sim, essas aparições aqui na cidade. E aí eu tive também a oportunidade de conseguir enviar uma mensagem pro Marco. Ele me adicionou e eu contei pra ele o que aconteceu. Aí na madrugada, acho que hoje é domingo, foi na madrugada de sexta pra sábado, ele enviou a resposta da mensagem que eu passei pra ele no mês. Ou seja, ele me respondeu, dizendo que a gente poderia conversar, sim. Foi onde ele lançou o convite de estar vindo até a residência dele pra conversar a respeito do assunto. Então, tô aqui hoje. Foi tudo muito rápido, tudo muito surpreendente. E não acabou aí, porque eu vim pra esclarecer algumas coisas, tirar alguma dúvida, ver de que forma que ele poderia me ajudar em relação a isso. E aí ele me deu mais um presente de poder ver mais uma vez um objeto no céu do extremo. Então, é assim, não tem palavras pra descrever tudo que tá acontecendo e nem a forma que tá acontecendo. É tanto que também resolvemos agora, né, é dividir toda essa experiência, assim, única, porque é tudo muito rápido. Sim. É questão de dias, tá muito rápido. Então, assim, eu posso dizer que o universo, a minha professora de geografia, a época que eu fazia magistério, ela disse, quando você realmente deseja alguma coisa, o universo conspira pra que tudo aconteça. Então, eu acho que ele conspirou realmente, porque não tem dúvida, não tem nada. É a verdade. Isso e pronto. Não existe mais dúvida. Gente, é extraordinário isso. Tudo isso que ela tava mencionando, que eu tô trazendo a público com vocês, antes de a gente entrar nesse consenso, de gravar esse depoimento, pra que eu pudesse mostrar a todos, eu perguntei pra ela, você tá dividindo isso com todos? Que a gente faz essa gravação e divulga, né? Ninguém tá aqui procurando uma forma de se promover. A gente quer trazer, de forma coerente, verdadeira, um depoimento de pessoas que estão vivenciando tudo isso. que, como eu tô mencionando nos últimos tempos, muito tá, tem se intensificado dentro do meio ufológico. São várias pessoas que estão saindo do anonimato, pessoas que, não só aquelas de alta credibilidade, como a gente vê ex-ministras de outros países, generais, mas pessoas do meio comum, estão vindo a público, querem saber, querem expor a sua vivência, a sua realidade, e dividir com todos. Pra mim, eu fico muito feliz de ter recebido a Elisabeth aqui hoje, porque não foi somente uma conversa de pessoas que têm afinidade com o assunto. Ela teve uma experiência, a gente pode relatar, que é praticamente de terceiro grau, ela viu um serviço terrestre, vocês sabem dizer o que é isso? Isso aconteceu aqui em Estrema, em 2009, né? Em 2009, aqui na cidade de Estrema. Então, o que acontece? A gente não quer, de forma alguma, que o pessoal entenda isso de uma forma negativa. A gente quer trazer e levar a informação a todos. Você quer concluir mais alguma coisa, meu amigo? Fica à vontade. A câmera, o espaço é seu. Eu fico feliz apenas em poder estar dividindo, e abrindo esse espaço com você e dividindo isso com todos. Pode falar, pode concluir da melhor forma que você quiser. Eu gostaria de passar o seguinte, que as pessoas, elas não devem subestimar a capacidade dos seres, seja qual for. E essa coisa, o medo do desconhecido. A gente não tem que ter medo. A gente tem que tentar saber mais a respeito, seja qual que é o assunto. A partir do momento que você não tem o conhecimento, você não tem o domínio do assunto, então procure saber, crie uma, como se diz, você tem que criar uma opinião, você tem que ter uma opinião formada. Envolve uma série de fatores. Hoje mesmo, eu coloquei esse fato depois do almoço com a minha mãe. Eu falei, a senhora já viu Deus? E por que a gente acredita? A senhora já viu Jesus? A gente acredita em cima do quê? Relatos, livros, rolos, escritos por alguém. Alguém viu, alguém contou, alguém falou a respeito dele. Então, é por isso que a gente acredita. Então, não é tão fácil. Hoje, eu acho que é mais evidente do que antigamente. Mas eu tiro pelos meus pais. 86 anos, eles não viram, mas eles acreditam. Porque os pais deles relataram alguma coisa. Eles viram alguma coisa. Então, eles se basearam nos relatos dos antigos. Meu pai nunca falou nada a respeito comigo. Só que quando eu contei para ele, ele falou, eu acredito em você, meu filho, você não está delirando. E hoje, a minha mãe, ela falou a mesma coisa. Ela falou, minha filha, eu acredito. Ela falou, nessa terra, nesse universo, tem muitas coisas que os seres humanos ainda não sabem. E está longe de saber, porque é ignorância, entendeu? Cria-se uma barreira, cria-se um bloqueio. Tipo, eu não quero saber, não me interessa. Ou por medo, ou por ignorância. Simplesmente. Então, eu acho que não é um medo. Para mim, eu até falei para o Marco, eu falei, antes de vir, eu pensei muito no assunto. Eu falei, eu tive uma crise de choro. Eu não sei dizer porquê. Eu acredito que tenha mexido com o passado. Uma coisa que eu vivenciei, uma coisa que ficou guardada lá dentro, jamais relatado. E quando foi relatado, foi motivo de chacota, de brincadeira. E eu... É claro, a gente magoa, porque você viu, e a pessoa achar que você está mentindo, que você está inventando, você fica magoada. Eu não terminei nenhuma amizade por isso, eu não mudei com as pessoas por conta disso, mas eu acho que é um tanto difícil. Eu impeço. As pessoas não te darem uma credibilidade. Só que a gente tem aquela história que você tem que ver para crer. Tudo bem. Só que quem aqui já viu Jesus, ou quem vai ver? E a gente não acredita fortemente, não existem tantos seguidores. Existem muitos seguidores. Então, a gente... Eu não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia, você tem que se escravizar, ou que você tem que se... Como se diz? Se ajoelhar diante da situação. Não. Todos somos seres especiais. Ninguém está por acaso. Entendeu? Uma estrela tem o motivo dela, está lá em cima. A existência dela... Existe um motivo para que ela esteja lá. Da mesma forma que existe a necessidade do Sol, da Lua, das estrelas, os astros, os planetas, a gente também está aqui por algum motivo. Ninguém está aqui por acaso. Então, se existem outros seres, que eles devam, ou que eles possam chegar e se apresentar da forma que eles acharem, mais segura também. Porque a gente sabe que, de uma certa forma, eles também têm receio. Porque a partir do momento que nós humanos conseguimos destruir a nossa própria espécie, imagina eles. que garantia que a gente passe para eles, não vai acontecer nada. O próprio homem se destrói. Com toda certeza. Então, eu acho que até eu, se fosse de outra, morasse outro planeta, eu ia ter receio de chegar até aqui. Eu não ia chegar de uma vez e nem ia aparecer para qualquer um. Porque não sabe qual seria a minha reação. Então, é um motivo de ter cautela. Eu acho que eles devem ter mais cautela e eu acredito que eles tenham mais medo do que a gente mesmo. Com certeza. Bom, pessoal, a gente teve esse papo agradável aqui com a Elisabeth, que dividiu toda essa experiência com a gente. E o vídeo está disponível abertamente para todos. E se alguém quiser perguntar alguma coisa para mim na rede social, fique à vontade. Ou diretamente também no perfil dela. Minha amiga, pode já encerrar, se dá então por encerrado. Um abraço, gente. Um abraço para todos. Até mais. Um abraço. Um abraço.